Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim gravar uma tag sobre cabelo Vocês sabem que eu sempre gosto de mudar meu cabelo aí, quem acompanha o canal já uns 5 anos vai ver que tem cabelo meu bem loiro, bem branco, tem cabelo cacheado, tem cabelo com mega hair tem cabelo curtinho, bem curtinho, então meu cabelo é o que vive mudando em mim aqui e eu acho que uma tag sobre cabelo é legal para a gente conversar um pouco sobre como é o cabelo de cada uma para vocês me conhecerem também um pouquinho mais na área cabelística, não é verdade? Então vamos responder uma tag hoje sobre cabelo Então deixa eu ver as perguntas aqui, são 12 perguntas e aí eu acho que vai ser bem legal para a gente compartilhar isso, tá? Então vamos lá, a primeira Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? O meu cabelo, gente, é um cabelo bem misto, tá? A raiz dele fica bem oleosa, se eu deixar dois dias sem lavar então eu lavo praticamente todos os dias no máximo um dia sim, um dia não porque realmente ele tende a ficar muito oleoso na raiz e ele tem umas pontinhas bem mais secas então ele é um cabelo misto então eu tenho que sempre cuidar bem das pontas hidratar e tal e a raiz tem que sempre lavar um pouco mais dar uma atenção maior à raiz para não ficar aquela coisa encebada, né? Defina basicamente o número 2 Como é seu cabelo natural? Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinha, etc? O meu cabelo, ele é um cabelo ondulado então ele faz ondas todinho no cabelo, assim, naturalmente ele é bem fininho, gente meu cabelo realmente parece cabelo de criança então ele já foi... eu tive uma menor quantidade de cabelo agora parece que meu cabelo está enchendo de novo também depois da redução do estômago meu cabelo caiu depois ele teve uma fase de quebra ficou um cabelo muito fino e aí depois eu usei o Mega Hair e o Mega Hair não estragou em nada meu cabelo, tá? Esse dia saiu até uma menina brigando comigo nossa, você tirou o Mega, seu cabelo ficou todo danificado não, os danos que o meu cabelo tinha sofrido eram antes até era da época que o cabelo estava quebrando por conta da cirurgia bariátrica daquela fase toda do cabelo ficar fraco mas o meu cabelo com o Mega Hair, gente eu acho que eu sou a única pessoa que fala isso eu não sei, eu tenho mais uma amiga que fala mas o meu cabelo ficou muito bom com o Mega Hair a impressão que eu tive foi que o Mega Hair protegeu o meu cabelo tanto que hoje, ó dá pra ver que ele já está bem já mais pesado assim está mais hidratado e mais bonito então o Mega Hair preservou o meu cabelo mas o meu cabelo é um pouco cabelo fino parece cabelo de criança e ele é... naturalmente ele é todo ondulado, tá? tanto que eu estou tentando deixar ele voltar ao natural porque eu morro de vontade de ver meu cabelo natural de novo e qual a cor natural do seu cabelo? o meu cabelo natural ele é o 6.0, tá? ele é um loiro escuro quando eu tinha bastante luzes dava a impressão que a minha raiz era preta até mas na verdade não é não o meu cabelo tem... o meu cabelo do tom dele é o 6.0, tá? é um loiro escuro quatro você tem algum tipo de química nos cabelos? tenho luzes vocês estão vendo aqui, ó e eu faço só na franja, gente aqui assim, ó só... mostrou-se uma tiarinha aqui na frente eu mesma faço, tá? eu faço aquela Argan Oil System da Innoir que ela é só pra uma escovinha porque eu gosto do efeito dela porque ela não deixa meu cabelo liso, chapado, assim ela dá só uma... ajuda... me ajuda a modelar então eu não faço aqui atrás mais porque atrás ele tá totalmente natural, assim com relação aos cachos e tal eu só tenho feito aqui na franja e aqui na lateral, assim, da cabeça pra poder tirar aqueles arrepiadinhos então eu faço uma escovinha da Innoir a cada dois, três meses só pra na hora que eu escovar, assim ele ficar modeladinho mais fácil, tá? mas o restante dele de textura aqui atrás tá natural e a química que eu faço são as luzes número cinco o que você mais gosta em seu cabelo? eu gosto muito da cor natural dele e é uma coisa que eu tô me descobrindo agora acho que eu passei uma fase muito grande um cabelo muito branco o cabelo bem loiro, loiro mesmo e aí quando eu comecei a tentar deixar o cabelo mais saudável agora, de uns tempos pra cá de dois anos pra cá depois da cirurgia eu tenho visto que o meu cabelo brilha sabe? até é engraçado isso eu tô descobrindo a beleza na cor natural do meu cabelo e aí esses dias eu falo assim ah, você não vai deixar mais claro? é assim, talvez eu deixe mais claro mais pra frente só nas pontas mas eu tô gostando tanto da cor natural dele e ver que ele tem um brilho natural que eu nem lembrava mais que tinha então eu tô gostando bastante do meu cabelo natural a cor dele quando o meu cabelo era adolescente assim, que ele tinha o cabelo todo cacheado o cachos dele também eram bem bonitos por isso que eu tô tentando deixar os cachos naturais de novo mas ele tem que ficar um pouquinho mais longo pros cachos naturais terem um peso assim e ficar mais legal mas eu gostava da textura do meu cabelo então uma coisa que eu gosto do meu cabelo é a cor 6 se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles o que seria? eu queria um cabelo um pouquinho mais grosso só pra ele ser um pouquinho mais pesado e eu queria que ele crescesse igual capim queria que ele fosse aquele cabelo assim sabe assim todo mês tem que ir cortando o cabelo é imenso eu acho que eu teria um cabelo que crescesse igual capim porque eu ia amar ter um cabelão gente vamos ver, próximo aqui 7 está planejando alguma mudança? cortar, alongar, colorir, alisar e tal eu não sei eu tirei o mega hair por conta do calor não porque eu não estava gostando mais do mega hair porque eu fiquei ah, vou ficar imaginando eu com aquele cabelão e num verão muito quente que fez e está fazendo em alguns lugares muito quente assim eu fiquei imaginando ah, vou ficar só com o cabelo preso vou ficar com o mega hair pra quê? mas agora já começou assim pelo menos aqui no sul de Minas começou uma fronte fria assim de leve assim à noite eu estou sentindo saudade do meu mega hair de novo porque eu gosto daquele cabelo maior pra eu poder fazer umas tranças estilosas pra eu poder jogar o cabelo assim pra fazer foto eu acho que um cabelo mais longo dá um glamour um cabelo mais curto te dá uma certa seriedade e eu gosto daquele glamour do cabelo mais longo não quero um cabelo na cintura não eu queria que na altura do peito então talvez se eu voltasse com o mega hoje eu teria um cabelo médio assim de médio pra longo não teria aquele cabelo longão não então se eu for voltar com o mega exatamente pra isso e aí eu posso colocar o mega um pouco mais claro pra dar esse efeito do que eu gosto do cabelo totalmente ombre hair de deixar aquela coisa bem branca nas pontas então talvez eu volte com o mega hair agora no período de frio porque aí eu posso aproveitar mais o glamour do cabelo e aí no verão tira e enquanto isso o meu vai crescendo porque pra mim realmente gente o mega hair não danifica mesmo no meu cabelo não oito você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial gente eu tenho tias por parte de pai que não tem esse estilo de cabelo meu cabelo é bem parecido com o do meu pai meu pai puxou da mãe dele da minha avó e o meu avô tem um cabelo que o meu avô é filho de uma mistura de índia com francês é um negócio muito louco e o cabelo do meu avô gente é um cabelo impecável o cabelo do meu avô ele é liso assim bastante pesado e algumas tias e irmãs do meu pai tem esse cabelo o cabelo delas é aquele cabelo que você joga assim é cabelo de revista é aquele cabelo assim que aquele fio vai inteiro até a ponta todo mundo igual brilhante cor então os cabelos das minhas tias é assim podia lavar com sabão de coco que o cabelo ia ficar maravilhoso e eu não herdei esse cabelo das minhas tias eu herdei o cabelo do meu pai que é um cabelo bem fininho o cabelo do meu pai é bem bom meu gente igualzinho mesmo 9 gosta de cuidar dos cabelos sozinha prefere deixá-lo nas mãos profissionais qualificados gente assim pra fazer hidratação eu gosto de eu mesma fazer a minha franja sou eu mesma que corto eu gosto de eu mesma cortar a minha franja mas quando eu quero fazer um corte diferente alguma coisa assim fazer luzes aí não aí eu sempre vou num profissional que eu prefiro fazer com um profissional mesmo pra não correr risco de fazer besteira em casa e correr risco de fazer coisa errada mas hidratação e cortar a franjinha faço sozinha de boa 10 já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram no seu cabelo? já gente eu tenho uma tia que prevalece minha tia até já faleceu e minha tia tinha o cabelo assim bem loirinho bem loirinho mesmo ela já era o cabelo mais claro que o meu também um cabelo bem fininho e ela tingiu o cabelo de loiro aí quando eu tinha 15 anos eu já queria tingir o cabelo de loiro aí eu vim passar as férias aqui numa cidade pertinho Piranguinho minha tia morava lá e aí ela falou ah vou tingir seu cabelo de loiro então vamos né muito louca vamos lá eu vou tingir o cabelo de loiro minha tia pegou a tinta dela e tacou no meu cabelo só que o meu cabelo gente ele é muito 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 pigmentado meu cabelo não abre no branco é muito difícil ele ficar loiro o resultado meu cabelo ficou abóbora neon neon gente neon mas assim é uma abóbora tipo morange da MAC sabe aquela cor assim laranjão 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 e aí eu tava de férias de escola na hora que minha mãe chegou que minha mãe viu aquilo minha mãe queria me me moer na cinta ela pegou me levou no salão e aí tingiu meu cabelo de castanho escuro aí você pensa eu de cabelo castanho escuro ficou parece que eu tava de peruca ficou horrível então foi uma fase assim da minha adolescência que eu tive uma crise do cabelo e aí eu tive cabelo laranja cabelo preto depois foi ficando natural de novo foi crescendo e até ficar voltar ao natural na época de faculdade depois eu voltei a fazer luzes mas dos 15 nos 15 anos eu pirei e deixei o cabelo abóbora e não era a intenção a intenção era ficar loira igual a xuxa virar paqueta a intenção 11 já descobriu algum truque técnica ou produto que deixe seu cabelo melhor que não costuma abrir mão gente eu uma coisa que eu amo que eu não vivo sem é o secador de cabelo porque a minha franja tem que modelar porque eu tenho uma testa bem grande todo mundo já sabe um monte de gente fala isso todos os dias para mim então eu não posso ficar sem modelar a franja porque se não eu só pôs aqui pra trás meu Deus povo vai conversar com a minha testa não vai rolar aí eu tenho que ter um secadorzinho então pra mim uma escova grande e também o secador é fundamental na bagagem não esqueço nunca o meu secador bivolt porque eu não posso ficar sem ele porque eu tenho que modelar minha franjinha tipo assim aquela pessoa que vai dormir e o cabelo tá feio e modela a franja pra dormir sou eu porque eu não fico sem modelar minha franja então a franjinha o secador é o meu trucão e não fico sem não adianta faz parte 12 um cabelo inspirador cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos gente tem tanto cabelo bonito hoje em dia eu amo o cabelo da Flávia Alessandra acho o cabelo dela divino é um cabelo assim que eu adoraria ter um cabelo igual é a Fernanda Souza tá com um cabelo maravilhoso também eu acho que vai ter também parecido com o meu assim de cor assim até o cabelo longo eu não sei se é dela não sei se é mega mas eu acho que é um cabelo bem bonito da Fernanda Souza cabelos da Beyoncé aquele cabelo maravilhoso aquele loiro que vai fazer aquelas ondas outra pessoa Shakira Shakira aquele cabelo loiro dela agora tá bem bonito gostei do tom do loiro que tá agora quando ela faz aqueles cachos abertos também tão bem legais deixa eu ver quem mais ah gente são esses cabelos que me vem na cabeça agora da Gisele Bint não precisa nem falar todo mundo quer ter aquele cabelo de Gisele eu acho que eu gosto muito desses cabelos com um pouco de movimento tanto eu tentei fazer hoje ó os cachos no meu cabelo usei lá a Hairstyler e fiz uns cachos no meu cabelo mesmo ele curto e tô cuidando do cabelo gente ó então gente é esse meu cabelinho de ondinhas hoje deu pra notar que ele tá ficando melhor não deu? tô tratando agora tô com uma dermatologista que me passou alguns tônicos pro cabelo algumas loções pra usar então se você também tem um cabelo fraquinho aí que não cresce muito procura seu dermatologista talvez ela vai te dar uma dica assim bem legal de shampoo de loções que você esteja que você possa usar manipulados ou não você possa usar que vai te dar um cabelo mais forte o meu ó tá bem legal então gente é isso essa é a minha tag do cabelo eu vou taguear então as minhas amigas Bia do Boca Rosa a Evelyn Regli e a Raca pra responder também essa tag então é isso um beijo tchau tchau